Está aberta a caça ao tesouro e são cada vez mais as pessoas que participam na iniciativa. Um desconhecido na Califórnia tem usado a rede social Twitter para mobilizar pessoas na procura de dinheiro escondido em locais públicos. Desta vez o jogo desenrolou-se num parque de Los Angeles. O vencedor foi Hector Guerreiro. Sim, eu vi a pista deixada por ele. Reconheci o parque porque ele publicou três vezes. Então a partir daí disse à minha mãe, levanta-te, vamos até ao parque. E assim foi, estou a perder um jogo dos Dodgers, mas... 186 dólares. O misterioso benfeitor deixa vários envelopes por dia e, ao que parece, está a planear o jogo em Nova Iorque. A conta no Twitter, arroba Hidden Cash, já tem centenas de milhares de seguidores.